Talvez você não está entendendo agora O trabalhar de Deus Às vezes você chega até a duvidar Será que Ele vai cumprir tudo o que prometeu É doloroso viver o processo de esperar acontecer Mas quando Deus tem um propósito Ninguém pode interromper Precisas entender o que passou Não dá para pular nenhum processo Precisas esperar num lugar certo E obedecer a voz do provedor Se Ele te levar pra algum lugar Descansa porque nada vai faltar Dentro desse deserto vai ter progressão E o melhor de tudo é Deus estar na direção Talvez você não está entendendo agora O trabalhar de Deus Às vezes você chega até a duvidar Será que Ele vai cumprir tudo o que prometeu É doloroso viver o processo de esperar acontecer Mas quando Deus tem um propósito Ninguém pode interromper Precisas entender o que passou Não dá para pular nenhum processo Precisas esperar num lugar certo E obedecer a voz do provedor Se Ele te levar pra algum lugar Se Ele te levar pra algum lugar Descansa porque nada vai faltar Dentro desse deserto vai ter provisão E o melhor de tudo é Deus estar na direção Deixa o controle de tudo Com quem te conhece Aquele que te escolheu Vem antes de você nascer Deixa quem quiser pensar Que os teus sonhos não vão dar em nada Quem te prometeu não dorme E nunca falha Precisas entender o que passou Não dá para pular nenhum processo Precisas esperar no lugar certo E obedecer a voz do provedor Se Ele te levar pra algum lugar Descansa porque nada vai faltar Dentro desse deserto vai ter provisão E o melhor de tudo é Deus estar na direção E o melhor de tudo é Deus estar na direção E o melhor de tudo é Deus estar na direção E o melhor de tudo é Deus estar na direção E o melhor de tudo é Deus estar na direção E o melhor de tudo é Deus estar na direção E o melhor de tudo é Deus estar na direção